E o ano começou com novidades para os alunos da Unifev. Os melhores alunos de cada sala vão ganhar o direito de ir um dia no Oba Festival, sem nenhum custo. É só curtir e comemorar a conquista que vai acontecer justamente por conta do bom desempenho. A expectativa para um dos maiores festivais de carnaval do Brasil também é grande pelos corredores da Unifev. Pelo terceiro ano consecutivo, a instituição de ensino é parceira do Oba Festival, que de 2 a 5 de março transforma a Votoporanga em um grande palco para a música nacional e internacional, com visitantes de todo o Brasil e até do exterior. Em 2019, além de fortalecer a visibilidade do nome da Unifev, a parceria com o Oba também irá beneficiar diretamente os alunos. Os dois melhores de cada turma de graduação ganharão ingressos para curtir uma noite da festa. Isso vale também para os formandos de 2018 e os ingressantes de 2019, por meio do desempenho nos processos seletivos e na prova do Enem. Essa parceria entre a Unifev e o Oba já é de vários anos. As diretorias anteriores entenderam que era uma forma de estar divulgando a marca da Unifev, junto a um público que é um público-alvo, que é a moçada que, teoricamente, estaria em fase de vestibular, em fase de faculdade. E o que nós inovamos para esse ano foi reverter os benefícios dessa parceria para os nossos próprios alunos. Ou seja, nós renegociamos uma parceria que já havia sido firmada pela diretoria anterior, o formato dela, nós renegociamos o formato, e de modo que nós vamos poder estar premiando os dois melhores alunos de cada sala, de todos os nossos cursos, para que eles possam, cada um deles, uma noite, participar dessa festividade, que é uma das maiores festividades do Brasil em termos de carnaval. A parceria entre o Oba e a Unifev também é celebrada pelos organizadores do festival. No geral, o público-alvo da festa e da instituição de ensino tem os mesmos interesses e faixas etárias, uma combinação que eleva e divulga o nome da cidade. Esse é o terceiro ano de parceria entre a Unifev e o Oba, para a gente é uma parceria que vem dando certo, vem crescendo a cada ano, muito importante para o evento. Nós precisamos de parceiro como a Unifev, que é fundamental para a grandiosidade do evento, pelo investimento que nós fazemos em estrutura, em tudo que a gente oferece para quem vem. E o que você disse, nosso público, fundamentalmente, é o do jovem, que completa 18 anos, que está ingressando na universidade, que busca os cursos para fazer a sua faculdade, e a parceria, justamente, por isso que eu vejo que encaixa bastante, porque é um público muito sinérgico, que nós temos entre o festival e a Unifev. Nós recebemos pessoas do Brasil todo, inclusive de fora do Brasil, a gente tem uma pesquisa de anos anteriores, de faixa etária e de escolaridade, então a gente enxerga isso muito bem nessa pesquisa. Então, acho que é muito importante, a gente está muito feliz com essa parceria, e ela cresceu esse ano, juntamente com uma promoção que a Unifev vem fazendo, junto com os alunos que estão cursando o curso, e para a gente é muito gratificante. Muito legal, realmente, essa iniciativa. Ainda falando do Oba Festival, o Alessandro Possoni falou sobre a expectativa para o Carnaval, afinal, faltam cerca de 20 dias e a estrutura já está sendo preparada. Vamos ver o que ele falou. A gente está com equipe para todo lado, resolvendo pendências, a estrutura já começou a ser montada, semana que vem chega maiores quantidades de equipe, e assim, né, da agora para frente só aumenta a correria, a responsabilidade é muito grande, o evento esse ano vai estar, assim, espetacular, para quem veio ano passado que achou legal o palco, com certeza vai se surpreender nesse ano, a estrutura que a gente faz, a área de descanso da praia ali também foi totalmente remodelada, os camarotes foram totalmente remodelados, então, assim, vai ser uma estrutura de surpreender quem já foi surpreendido em 2018. É isso aí, com certeza estaremos por lá, né?